Olha, e hoje em São Paulo tem o último leilão do ano no setor de energia. Vamos até lá falar com Vanessa Casalino. Vanessa, bom dia. Oi, Renata, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha. São 17 linhas de transmissão, quase 4.500 quilômetros de linhas e 16 subestações de transmissão e distribuição de energia em 12 estados, nas cinco regiões do país. Para a gente ter uma ideia, lá no Norte, Pará e Acre, no Nordeste, Bahia, Alagoas e Ceará, Centro-Oeste e todos os estados. Aqui no Sudeste tem loques em São Paulo, Rio e Minas Gerais e no Sul, Rio Grande do Sul. Como você disse, Renata, investimentos previstos em 4 bilhões e 180 milhões de reais. Esta concorrência é aberta a investidores tanto estrangeiros quanto nacionais e o governo está otimista, porque lá fora os contratos costumam durar em média 20, 30 anos. Perdão, lá fora costumam durar 5 anos. E aqui no Brasil, em média, 20, 30 anos. Por isso, são contratos considerados bastante atraentes. E tem outra notícia boa. A expectativa é de uma geração de quase 8.800 postos de trabalho. Com isso, gera renda, movimenta a economia e melhora a vida das pessoas. Renata. Obrigada, Vanessa, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo. E aí